Neto dominou, triplou o zagueiro, saiu o goleiro, olhou, chutou o progresso de bola, no meu aniversário, a festa do futebol do Brasil, Neto, Neto marca no seu aniversário pra comemorar junto com alegria, com a motivação, com a empolgação, com a clareza do lance, com rapidez e reflexão, chute de crack, Neto pra comemorar com alegria no futebol brasileiro, viva o presente, Neto pra arrepiar a galera e a galera. Tchau, tchau.